Nesse vídeo o que a gente vai fazer é a variação do nosso mainButton. Nosso mainButton tá sendo usado no nosso formulário, só que ele ocupa 100% ali do elemento, né? Ele é um elemento full, é assim que eu vou chamar a variação, uma variação full que vai pegar 100% ali da largura. Hoje não, hoje o botão é pequenininho, né? Ele tem apenas um pad do lado direito e um pad do lado esquerdo e a gente usou em vários contextos assim. Agora a gente vai fazer essa variação. Partiu aqui o nosso código, ó. Então se você usar o botão aqui, que é só adicionar a cadê... Aqui o nosso button, adicionar aqui na class, ó, class igual, o nosso main-button, 1, 2, 3, salvou, volta ali no navegador, ó. Aí já tem aqui o botão, tá vendo? A gente tem que fazer com que ele fique igual no layout aqui, ó. No nosso layout a gente tem ele ocupando 100%, né? O que mais que a gente tem aqui de diferença? A também ali é só esse aí mesmo, só o 100%, então tem que deixar ele ocupando 100% do rolê. Pra gente fazer isso, eu vou chegar aqui no nosso mainButton, deixa eu fechar esse e esse, vou dar um Ctrl-P, sem necessidade de abrir a árvore aqui com Ctrl-B, ó, nem vou abrir a árvore, vou dar um Ctrl-P e escrever aqui, ó, mainButton. Eu vou dar um Enter, aí já abre aqui o mainButton e a gente pode criar a nossa variação. A gente cria .main-button, .traço, lembrando que toda a classe aí de variação começa com traço, eu vou chamar de full, e aí a gente pode colocar a largura, o idf, com 100%, ponto e vírgula. Vamos ver se já vai funcionar, obviamente não, né? Porque eu esqueci de aplicar a variação aqui na index. Então eu vou voltar ali na index com Alt1, já tá aberto aqui em cima. E aqui a gente pode adicionar no nosso button, que tá na linha 2, 2, 3, 2, uh, tá, bateu, estourgou. 231, aí a gente põe o traço full, salva, volta ali no navegador, ó, e tá como full padrão, tá vendo? Quando põe o mouse em cima, né, faz essa marotrezinha aí, ó. Só que parece que tem um pad em alguma coisa ali, ó, que tá deixando um pouco maior do que deveria, né? Aparentemente. Ou não? Será que não? Vamos clicar aqui no botão direito e vamos dar o inspecionar pra ter certeza, né? Então esse é o elemento. Opa, cliquei sem querer, foi mal. Vou descer aqui, vou selecionar de novo o botão, ó. Esse daqui é o botão, qual que é o tamanho dele na tela? 1.455, qual que é o tamanho da tela de verdade? Tem uns pingados ali, 1.455.67, vamos ver se o botão tá igual. Tá certinho, então a largura tá 100%, tá como deveria. Achei que tinha alguma coisa fazendo o botão crescer, algo do tipo, não tem nada fazendo, então tá nice. Então é isso, basicamente esse é o rolê que eu queria te mostrar nesse vídeo, só criar essa variação. Valeu aí, brigadão e bora pro próximo. Partiu! Partiu!